Oi pessoal, bom dia! Começando mais um vlog aqui nesse canal, vlog de rotina diária, né gente? Hoje é quarta-feira e hoje é dia que meu marido não almoça em casa, ele fica na escola o dia todo, porque é uma escola na zona rural. E como eu fico assim meio que mais de boa, porque não tenho um horário certinho pra ter que estar com o almoço pronto, né? Eu resolvi que vou dar uma geral aqui no armário, tá bem aqui atrás, como vocês estão vendo. Essa parte, eu quero limpar ele todo, né, até ali em cima, só que essa parte de baixo é a que tá mais crítica à situação, tá muito sujo. E também eu tenho que aproveitar que ela está dormindo, porque aí, como aqui é baixo, se ela acordar e vier pra cá vai bagunçar mais ainda, eu não vou conseguir dar conta. Então eu quero começar aqui pela parte de baixo e depois eu continuo aí em cima, porque é mais poeira mesmo, tá? E, gente, basicamente o que eu vou fazer assim de mais, né, é isso, porque ontem eu já lavei aqui o chão da cozinha, lavei muro, lavei a entrada, né, a garagem e tal. Isso que era uma coisa que eu também precisava fazer muito. Fora isso, o que eu vou fazer hoje assim é o básico, né, que é lavar louça, fazer almoço, essas coisas todas. Eu já tomei café, porém ainda estou de pijama, vou tomar um banho agora e vou me trocar pra poder começar aqui essa faxina e vou levar vocês hoje junto comigo, tá bom? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou dar o leitinho dela e depois eu volto pra minha faixinha, né? Quem é que vai assistir um desenho agora pra deixar a mamãe trabalhar? Alice? Tchau, tchau, tchau. Vai ser um pouco mais rápido, então bora lá começar. E aí 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 filtros, né? Tudo ficou aqui assim. Não limpei, gente. Como eu falei pra vocês, eu já limpei esses dias, mas é a parte dos mantimentos, ó. Aqui eu coloco parte de leite, chocolate, em pó, achocolatado, fermento, mas essas coisinhas assim. Aqui nessa outra cestinha são os temperos, tá? Aqui também, ó, tempero, óleo. Aí aqui é o normal, né? Mantimento. Arroz, macarrão, é. Arroz, feijão, açúcar, aí tem macarrão, leite condensado, pão, bolacha, café, leite de caixa, tá? E aqui são as minhas panelas, ó. Bem bagunçado, né? Mas aqui são cuscuzeiras, as minhas panelas, eu tenho pouquíssimas panelas, mas também o espaço é bem pouco, né? Eu quero ver se eu arrumo alguma coisa pra colocar ali pra pendurar a tampa, alguma coisa assim pra otimizar o espaço. E é isso, gente. Esse aqui é o meu armário, tá? Oi, gente. Voltei depois de um tempo, né? Porém, eu tive uns pequenos probleminhas que foram... Número um, a câmera descarregou, então eu tive que colocar ela pra carregar. E número dois, a memória ficou cheia, então eu tive que passar os arquivos, né? Essas gravações pra cá, pro notebook, pra poder continuar grafando. E nesse meio tempo, gente, eu não... Dá pra ficar parada, né? Tive que fazer muita coisa, então eu fiz meu almoço, fiz o almoço da Alice, dei o almoço dela, dei banho, comi, lavei louça, coloquei roupa dela pra lavar, coloquei roupa na máquina, então... Foi muita coisa, então vou mostrar aqui um pouquinho rapidinho o que foi que eu fiz já, tá? Ó, gente, lavei louça, tá? Não tem nada na pia. Tem, como sempre, loucinha pra enxugar, né? E tem essas aqui também, tá? Essa loucinha aqui, que eu deixei secando aqui. Esses potes são os que estavam lá no armário que eu resolvi lavar, que estavam sujos. Então eu lavei, quando secar eu quero guardar. Vou lanchar, fiz um cafezinho aqui, tem umas bolachinhas aí, ó. Liguei aqui o computador. Aqui, como vocês já viram, eu limpei, tá limpinho, né? Dei uma limpadinha também no fogão, tá? Ele está razoavelmente limpo. Aí, gente, eu coloquei roupa pra lavar. Aliás, não são nem roupas, são, é... panos de prato, tá? Eu coloquei eles com um pouquinho de ticsum, tira mancha, em água morna. Depois coloquei pra rodar e deixei ainda mais pesada, então já tá um tempão que tá rodando aí. Aí, eu tinha umas roupinhas da Alice Sabotas, aliás, fraldas, e coloquei aqui de molho um pouquinho no amaciante. E a água de sabão que sobrou dela eu coloquei aqui só pra ir tirando mais a sujeira desses tapetes que eu também quero colocar pra lavar, tá bom? E é isso, gente. Tô descabelada aqui porque eu tava deitada, amarrei assim o cabelo pra cima. No mais, não tem muita coisa por enquanto pra fazer. Assim, eu vou tomar um cafezinho, aí daqui a pouquinho a Alice acorda e ela vai querer comer, né? Eu vou dar um lanchinho pra ela na ação, provavelmente. E hoje eu acho que vou fazer um cuscuz pra gente jantar, então eu vou fazer esse cuscuz junto com vocês, tá? Pra vocês verem como é que eu faço. Antigamente eu detestava fazer cuscuz porque ficava ruim, eu achava que ficava com gosto péssimo, mas aí eu aprendi uns truquezinhos e ele melhorou consideravelmente, então eu vou fazer o cuscuz lá pro às sete da noite, meu marido só chega mais ou menos oito e meia pra jantar, então vou fazer aí nesse horário, tá? Esse cuscuz e eu vou fazer junto com vocês. Então, se aparecer mais alguma novidade eu volto, senão na hora da janta eu tô aqui, tá? Então até daqui a pouco. tchau, tchau. Oi, gente! Voltei. Como vocês viram aí, já comecei a fazer meu cuscuzinho, né? E agora eu tô aqui com essa moça no pó, porque eu vou dar a jantinha dela. Eu acabei de colocar o cuscuz no fogo. E vou, só enquanto ele cozinha, eu vou dando a jantinha dela. Aí depois eu vou refogar, né? A mistura eu vou fazer com calabresa e ovo. E aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Gente, meu cuscuz começou a ficar cheirando, tá? Começou a aparecer um aroma aqui bem gostosinho, então vim dar uma olhadinha nele, ó. Tá assim. Tá bem fofinho, tá? E eu vou experimentar um pouquinho aqui pra ver se tá cozido. Tá cozido já, gente. Rapidinho, muito bom. Aí eu vou desligar aqui, tá? Vou refogar a mistura. E quando eu for fazer isso, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, olha só quem tomou banho. Já jantou, né amor? Tomou seu banho, tá cheirosa. Daqui a pouco a gente vai passear com o papai, né? Quando o papai chegar. Quem é que vai tomar açaí? Gente, ela ama açaí, só que assim, a gente dá pouquinho e o açaí puro, né? Não dá com nada daqueles vestidos, nem coberturas. O pai dela dá só um pouquinho, eu não gosto, mas o pai dela gosta. E dá um pouquinho pra ela provar. Então, toda vida que ela... Toda vez que a gente vai, ela faz um feste, ela ama. Termina toda suja, né? Aí eu vou deixar ela ali na rede, gente. Pra eu concluir aqui, né? Nosso cuscuz. Fazer também um suco pra gente jantar. E tomar meu banho, né? Que eu tô precisada de um banho. E é isso, gente. Eu vou correr aqui. Daqui a pouco eu volto. Aqui tá meu cuscuz, tá? Ele ficou assim. Eu errei um pouquinho na mão na hora de colocar a água. Eu coloquei um pouquinho de água demais. Então, ele não ficou tão fofinho como eu pensei, tá? Ficou um pouquinho embolado. Empolotadozinho, tá? Mas vai dar pra comer, gente. Eu prometo que da próxima vez eu faço um cuscuz mais bonitinho pra vocês verem, tá? Mas tá aqui, gente. Vai dar certo. A gente vai jantar. E agora eu vou fazer o suquinho. E agora eu vou fazer o suquinho. E agora eu vou fazer o suquinho.